Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan Agora uma pesquisa explica por que que pessoas ganham peso diferente comendo a mesma comida e quem decifra pra gente esse mistério é o médico endocrinologista, nosso consultor aqui no Morning Show, Dr. Filipe Pedrinola. Bom dia, doutor. Bom dia pra todos, bom dia aos ouvintes. Pensamento rápido, tosco, sem pensar muito, diria que tem a ver com o metabolismo. Também, também. Por isso que tem gente que tem o metabolismo mais acelerado, mais lento. É o que falam pra gente, né? O que mais, doutor? É verdade. Tem a ver com o metabolismo, tem a ver com o nível de estresse, tem a ver com se a pessoa dorme bem ou não e com o nível de atividade física dela, né? Então, só que não é só isso. É, não é só isso. Na verdade, tem esse estudo feito numa universidade que se chama Wiseman Institute of Science em Israel. O que eles estão verificando? Analisando mil pessoas, assim, minuto a minuto, de forma, assim, bastante minuciosa. Eles pegam cada indivíduo que participa dessa pesquisa e colocam um sensor pra medir a glicose embaixo da pele dessas pessoas. E, durante seis dias, eles dão vários tipos de alimentação diferente e vão ver de que forma cada pessoa responde a cada tipo de alimento. E isso que é muito curioso e os resultados estão realmente reescrevendo a história, vamos dizer assim, do que todos os nutricionistas médicos vêm falando até hoje que tem a ver com o índice glicêmico, quer dizer... Posso me oferecer pra esse estudo? Vamos, vamos lá. Experiência? Posso servir de cobaia? Mas eu tenho que fazer alguns examinhos meio estranhos que eu vou te contar já, já. Hum, peraí, então vamos saber antes... Vamos saber antes pra definir, né? O Gerardo tá querendo coisas novas. É. E, na verdade, o que que se verificou? Que as pessoas comendo exatamente a mesma coisa, o mesmo alimento, pesando o alimento, tudo direitinho. E o que que vai se ver? Que, em geral, aqueles alimentos que eram considerados bons, como, por exemplo, Ah, então eu vou comer aqui algum pão integral, um iogurte, vou comer fruta e vamos ver quanto, qual a velocidade que o açúcar sobe no sangue. Isso é chamado índice glicêmico. E alimentos teoricamente chamados de proibidos, como chocolate, refrigerante normal, etc., também é uma comparação. E o que se vê é que cada pessoa responde de forma diferente. E isso é muito importante porque a velocidade que o açúcar sobe no sangue tem a ver, porque isso desperta a produção de um hormônio chamado insulina que engorda. E tem a ver também, não só com essa subida, mas também como cada um metaboliza ou queima ou coloca pra dentro essa glicose depois que ela subiu.